Nego nem tudo são flores, quando eu saber se esquece as flores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Nego nem tudo são flores, quando eu saber se esquece as flores A vida não é um circo de orgores, apesar das falsas promessas e falsos amores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Julgadores, não passo de acusadores, canto perfeito expulso Eu só quero a liberdade, pego não te deve nada Falo de algemas, falo de celas e grades, me de sendo aprisionada Falo por manos que perderam o lugar de fala, Deus me deu o dom da palavra Chego com o novo, trazendo a guarda pro meu povo, minha oposição se cala E agora me diz, você sabe sobre ser sozinho, minha vida é um drama Tipo cadê hospício, me sinto estranho no ninho, jogaram pedra e julgaram como anjo cair